Olá, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 horas em ponto, dia 13 de setembro de 2021, a temperatura está em torno dos 20 graus aqui em Caxiã do Sul, aqui em Caxiã do Sul, temperatura de 20 graus, templo nublado aqui na região, mas vai chover daqui a pouquinho, forte, mas a chuva já está acontecendo na capital gaúcha. Este é o Caxiã do Rafa, edição número 17, na apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto, e claro, sempre nas participações dos torcedores ilustres, Rafael Esgarino Vargas, torcedor do Caxias, e Rafael Guberti, torcedor do Juventude, e não podemos esquecer da nossa parceria de KTO, faça o cadastro no código RAFAS e Grêmio MAPBET de R$ 15,00. KTO, nós somos uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. Neste fim de semana, o Juventude perdeu para o Cuiabá no Jacone por 2x1, e já o Caxias venceu a portuguesa no centenário, no domingo, no primeiro jogo da segunda fase da Série D, e já abre uma boa vantagem, uma vantagem para o jogo da volta, equipe Grêmio MAPBET, empatando-se, classifica a terceira fase. Rafael Esgarino Vargas, bom dia, tudo bem com o Tigo? Bom dia, Ivan, bom dia, Rafa. Cara, como é que não vai estar, né? Nós ganhamos da portuguesa em casa. O pulso ainda pulsa, estamos vivos, cara. Então, uma segunda-feira maravilhosa, aqui em Porto Alegre está caindo raio, está caindo chuva, está tudo bem, cara, estou feliz, e se preparem aí que a gente está mandando chuva para vocês. Que maravilha, chuva assim faz bem, mas não tanta chuva assim. Rafael Guberti, o Juventude jogou bem, mas não conseguiu vencer do Cuiabá. Bom dia. Bom dia, Rafa, bom dia, Ivan. Prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. E prefiro ganhar jogando mal do que perder jogando bem, mas fico feliz hoje com ver esse sorriso estampado no cara do meu querido amigo. Fazia tempo que eu não via ele feliz, já comecei minha minha segunda. É a nossa médica, é a nossa médica que está conseguindo, não é o Caxias, é a nossa médica. Eu quero mentirar por essa indicação, velho. Cara, vai com o que tem. É o que tem para o momento, mas lembrando algumas manchetes do lado do Grenat, segundo o técnico Caxias, a vantagem não é muito grande, mas é valorizada. Já o presidente do Caxias, alô, alô, amada, peço que o torcedor vá para as redes sociais apoiar. Chega de crítica. Já o gerente de futebol do Caxias disse que o favoritismo continua com a portuguesa. Lembrando que o Marcelo Pitol é desfalque para o jogo da volta. No próximo sábado, às 4 horas, o Caniné tem portuguesa e Caxias. Caxias, para se classificar, basta um empate. E o vencedor desse confronto vai pegar o União Rondonópolis ou o Boisporte. O primeiro jogo deu União 2x0. Já no lado, Alviverde. O Jantúdi perdeu no sábado pelo placar de 2x1. O gol, Alviverde, foi de Guilherme Castilho. Antes estava esquecendo o gol do Caxias, foi de Michel. Um gol achado. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso? Não, 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 não. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, Tomada. Vamos falar lá, Ronaldinho, em 2002, contra o Inglaterra. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Se esse gol foi por querer, esse cara deveria estar jogando no Manchester United, não no Caxias. Já estou arranjando polêmica aqui nas manchetes do Caxias dos Rafas. Segundo o técnico do Fentúdi, temos que levantar a cabeça. Porque estamos no caminho. Enfrentamos um adversário que nos últimos quatro jogos venceu três e empatou um. Já o ex-xame de futebol do Jantúdi disse que não podemos fazer de uma derrota uma tragédia. O Jantúdi, que está em 14º, com 23 pontos, e no próximo sábado, às 18h45, enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tomada, ontem o Caxias venceu a Portuguesa 1x0. O jogo foi bem equilibrado, mas a Portuguesa foi levemente melhor. E o Santo Marcelo Pitol salvou o Grenado. Cara, era o esperado. Todo mundo sabia que a Portuguesa era melhor para o Caxias. Todo mundo sabia. Só que aquilo que eu falei, cara, do primeiro jogo em casa, eu sou fã do primeiro jogo em casa. Porque mesmo, assim, a Portuguesa, deu para ver que é um time tecnicamente melhor para o Caxias? Deu. O técnico deles foi inventar no jogo contra o Caxias e se deu muito mal. Esse tipo de coisa eu não consigo entender. Ainda bem que ele fez isso para o Caxias. Foi ótimo. Foi ótimo. Mas o cara inventou, né? Ele não tinha jogado ainda assim no campeonato. Ele está sofrendo críticas absurdas lá na imprensa de São Paulo por causa disso. E o que acontece? Cara, o Caxias é mais transpiração do que técnica, né? O Caxias é transpiração, cara. Foi na base da vontade. Foi na base do vamos lá, vamos... Achou o gol, né? Um gol... Cara, quando ele olha e depois ele bate na bola e diz Cara, que golaço. E quando ele olha para a posição do goleiro e bate, cara. Ele diz, que golaço, cara. Não fica nem vermelho. Não fica nem vermelho. Fico eu vermelho. Eu fico envergonhado pelo amigo. E daí o que acontece? Cara, olha só. A portuguesa é melhor. A portuguesa jogou até melhor que o Caxias em determinados momentos do jogo. O Pital salvou. Enfim. Mas deu 1x0 para o Caxias. A vantagem do empate é do Caxias. E é assim que tem que jogar mata-mata, entendeu? E ontem o Jax foi bem na entrevista. Ontem ele foi bem. Ontem ele foi... Opa! Repete aí, Tomado. O que tu falou? O Jax foi bem na entrevista ontem. Olha! Gostei na entrevista dele. Você ficou no lindo. Ele reconheceu... Não, calma. Calma. Como diria o Rafa? Calma. Calma, que depois a gente vai falar do Ademir e do presidente. O Jax foi bem. Ele disse assim... O Caxias teve que jogar. Teve que se resguardar. Porque a portuguesa é um time superior que o Caxias. E o objetivo era vencer, cara. Porque daí é o seguinte. Se a portuguesa não fizer gol contra o Caxias... O Caxias está classificado. E daí tu joga já a pressão... Olha só. Tu já joga a pressão lá nos caras da portuguesa. A imprensa já está criticando o técnico, né? Porque o técnico não botou um atacante que deveria pôr, que jogou. Então o Caxias tem que se beneficiar disso. Para o segundo jogo lá em São Paulo. Cara, eu ainda acho que a portuguesa é a favorita. Eu vou ser bem sincero. Dá para ver que a portuguesa... Ela é superior ao Caxias, né? Tecnicamente. É um time... Cara, o Pitol ontem fez três defesas absurdas, né? Depois tomou um cartão idiota, né? Depois retardou o jogo. É, o cara está... E vai destocar o Caxias, né? É, o cara está pendurado. E daí, porra, tu fica retardando. É o Pitol. O Pitol é assim, né, cara? Não é a primeira vez que ele faz isso e não vai ser a última. Mas eu confio no André, cara. É um baita goleiro. O André é um ótimo goleiro. Eu confio no André. Agora, o objetivo do Caxias era vencer. Venceu, cara. Então, 50% do caminho andado. Se fosse 2x0, bah, bom, melhor ainda. Mas aí eu estou exigindo demais desse atual Caxias, entendeu? Eu acho que o 1x0 está de bom tamanho. E, cara, joga a responsabilidade para lá. O técnico vai ter que escutar lá a imprensa de São Paulo, o mimimi. Isso acaba passando. Tomara que desestabilize lá o ambiente da portuguesa. Porque é mata-mata, cara. E mata-mata tu não ganha só dentro do campo, é fora do campo também. Então, agora o Caxias tem a vantagem de botar a cabeça no lugar e não ir para São Paulo pelo empate. Olha só. Cara, tu não pode ir para São Paulo pelo empate. Porque tu vai perder. Então, o nosso míster, Jax, ele vai ter que encontrar um jeito de não contra-ataque, cara. Ou, de repente, mudar a postura e atacar a portuguesa. Eu sei lá. Agora, se ele for para empatar, ah, cara, ele pode contar que o Caxias vai perder. Porque, quando tu joga pelo empate, cara, tu vai perder. Uma hora tu vai errar. A não ser que a tua zaga seja do Liverpool, né? Alguma coisa assim. Que daí esses caras podem jogar por um empate. Agora, o Caxias não, cara. Tem que meter um contra-ataque. Tem que criar lá um sistema de jogo que, de repente, vê a fragilidade da portuguesa. Porque eles vão se jogar, né? Eles vão se jogar para cima do Caxias. Agora, analisando os dois times, a portuguesa, sim, ela é a favorita. Deu para ver no jogo que é um time bem montado, toca muito bem a bola. Eu achei que eles erraram muito no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi sonolento, cara. Foi difícil de assistir. No segundo tempo, daí, acho que a dinâmica do jogo mudou. Porque o Caxias também teve que partir para cima para fazer o resultado. Daí mudou. Mas, cara, é um objetivo cumprido. Eu estou feliz pela vitória e estou feliz por ir vivo para lá, sabe? Porque se o Caxias perdesse aqui no centenário, ele tinha terminado, né? Até um empate no centenário seria o péssimo para o Caxias. Agora, ganhou. Cara, botar a cabeça no lugar, se focar, ver um ponto fraco da portuguesa e tentar, cara, num contra-ataque, numa bola, fazer um gol e jogar... Agora, a responsabilidade é deles, cara. Não é mais nossa. Gubert, o Caxias conseguiu uma boa vantagem. Venceu o centenário 1x0. E agora, claro, não vai jogar pelo empate. Ele pode empatar, se cascar, mas um time que joga pelo empate, como o Tomada falou antes, é capaz de perder. Não, a maior prova disso é a atuação da portuguesa ontem. A portuguesa nitidamente veio para empatar. Verdade. No primeiro tempo não fez nada. Foi danado, foi sonolento. O jogo, eu assisti o jogo, foi sonolento. A portuguesa nitidamente, um time tecnicamente superior, não muito superior, mas superior, e veio naquela sensação de tipo assim, cara, chegamos ali 0x0 resolvendo em casa. E aí, cara, acaba comprovando isso que vocês acabaram de dizer, jogar pelo empate, assinar a derrota já, não tem como, cara. O time, a portuguesa veio com uma... A portuguesa é um pouco superior ao Caxias. Mas a sensação que... Acho pouco. É um time da Série D também, não é lá a oitava maravilha do mundo. É um time um pouquinho melhor. É superior nitidamente, mas é um pouco melhor. E a portuguesa, na minha leitura, veio achando que era muito superior. Aqui chegou a portuguesa achando que é a portuguesa de 96, jogando contra o Caxias da Série D. E não, é a portuguesa da Série D, jogando contra o Caxias da Série D. Cara, foi bem feito. O resultado, achei que foi justo, porque, afinal de contas, cara... Ah, o Pitol fez três defesas. Cara, ele é pago pra isso. Ele é pago pra isso. Ele não fez nada além, ele não vai cobrar... Eu não sei como é que funciona ali, mas ele, teoricamente, não tem que cobrar um adendo porque fez as defesas, cara. Fez o serviço, não é? Ele tá ali pra isso. Inclusive, acho que pecou, né, no final, com essa situação aí do cartão, porque o André, a gente já sabe que é um bom goleiro, mas, cara, o cara entra numa fumaça danada. Sabe? É uma hora péssima pra tu perder um goleiro experiente, um goleiro que já tá há muitos anos identificado com o Caxias, mas eu, sinceramente, agora eu acho que tá 50-50. Acho que a portuguesa tem o favoritismo de jogar em casa agora. É aquela história. Cara, se os caras não fazem o gol e começa a demorar pra sair o... Uma coisa é fazer o gol com três minutos. Outra coisa é, acaba o primeiro tempo, 0x0. Ou o Caxias inventa de, num contra-ataque, fazer 1x0. Cara, o jogo tá completamente aberto. Acho essa vantagem que o Caxias conseguiu, muito importante, colocou o Caxias no páreo e, pra mim, tá meio a meio, cara. O Caxias tem que ir com uma proposta, obviamente, se resguardando, sabendo que o resultado... Mas pra lá, no final, lembrar que joga pelo empate. Concordo com tudo que o Rafa falou. Acho que tá em aberto, o Caxias conseguiu um belíssimo resultado. E tem outra, né? O Jax pegou e jogou como? 3-5-2. Ele entendeu a limitação do time, entendeu? Então, ele entendeu, assim, ó, o meu time não... Ele veio com aquele papo, né, da entrevista, que não precisava de contratações, porque ele contava no grupo e tal. Claro, ele tá remendando uma M, que foi dito, né, antes. Mas o esquema é o seguinte, cara. Ele fechou a casa, fechou a casa, ele entendeu o time que ele tem. Ele não quis inventar. Ele disse, ó, não vou me jogar pra cima da portuguesa, porque eu ia perder. Então, ele jogou, se resguardou, enfim, por isso que eu gosto do primeiro jogo em casa. Se o Caxias fosse pra São Paulo, tomasse lá uns 2x0 da portuguesa, não ia virar. É difícil, certo. É, não ia virar. Então, agora, ele fez o resultado aqui, 1x0. Bom, pelo time, né, pra aquilo que vinha mostrando, o time que vem mostrando também, que o Caxias não jogou absurdamente bem, né? O Caxias não fez um jogo assim, nossa senhora. Faz tempo na tomada, o Caxias não joga tão bem. É, faz desde 2010, né, o Caxias, desde o primeiro turno do... Quando o Caxias ganhou do Grêmio, agora eu vou dar uma de lá certa. Quando o Caxias ganhou o primeiro turno lá, da Divaldo Poeta, não sei o quê, ali ele jogou bem, cara. Aquele jogo contra o Grêmio, o Caxias jogou muito bem, entendeu? E o Caxias estava jogando. Depois caiu, cara, ele parece que não se encontrou mais. Até no Galchão ali, o Caxias oscilou muito. Então, cara, é entender as tuas limitações. Entendeu as tuas limitações, joga assim. Fez um gol, beleza. Agora tu vai pra lá, e cara, daí... O Caxias, vou te dizer, vai ser na transpiração. Se passar, vai ser na transpiração, entendeu? E esse tipo de jogo é aquele jogo que tem uma oportunidade, tem que matar. Não pode perder. pintou uma chance, cara, mata. Cara, que nem o Rafa falou. Foi o que o Michel fez, né? Claro, né? Olhou, viu o goleiro adiantado e bateu. É nem essa. Olha o outro ali, olha o outro. O outro já tá... O Ivan também, olha, ele larga, ele ainda fica rindo, ele larga a casca de banana e fica só esperando. Não, mas eu tô dizendo assim, não pode errar, cara, pintou uma chancezinha, mata. que nem o Rafa falou. Vira 1x0, cara, vira 0x0. Meu Deus, meu Deus. Os caras vão entrar num desespero. E o Caxias não tem nada que ver com isso, entendeu? Então, fecha a casa, olha a possibilidade, ó, eu tô acreditando no Jacques Guardiola, que nesse jogo a gente vai, vai passar da portuguesa. E se o Caxias, cara, passar pela portuguesa, pô, dá uma baida de uma moral pro time. Era isso que eu ia falar. Se o Caxias passar pela portuguesa, o Caxias, animicamente, cresce muito. Porque é um grande clube, né, do cenário nacional. O Caxias teria uma força muito grande, assim. Também concordo. 11 horas mais. Pode falar, você tá dizendo assim, tu eliminou, porque o discurso, né, depois, não sei se eu já engato nos discursos depois, pós-jogo, calma, tu te acalma, mas eu tô dizendo o seguinte, que aquele papo, né, de tu pegar um time de São Paulo, que tem mais investimento, e blá, 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 bom, cara, tu passou por um adversário que tem grande investimento em São Paulo. Agora, cara, peito aberto e vambora. Até a União Rondonópolis ganhou de 2x0 o primeiro jogo, né, do Boa Esporte. Cara, pra mim é um resultado perfeito. Acima de 2x0 em casa, no primeiro jogo, é muito difícil o outro time virar, Entendeu? Então, possivelmente, seja a União Rondonópolis. O futebol, tudo pode acontecer. Mas se o Caixas passa pela portuguesa, eu acho que encorpa e dá uma moral, sabe? Te dá aquele... E o futebol é confiança, né? Tu tá confiante, cara, tu não precisa nem ser um ótimo jogador. Mas se tu tem confiança, cara, e encaixa, ah, daí vai. Lembrando que o Boa Esporte, pra se classificar, precisa fazer 2x0, uma diferença de 2 gols, levar aos pênaltis, e aí sim ganhar nos pênaltis, ou fazer uma diferença de 3 gols. Então, é complicado mesmo esse placar de 2x0. Já o Caixas agora necessita apenas de um empate. René Bagatini, bom dia, amigos. Rafa, continuamos nos aparelhos, e continuamos vivos, mas temos que melhorar bastante. O Caixas não tem diretor de futebol. O que o Cidadão fala, não consideramos. A participação do Leandro Luciano, bom dia, fenômenos. se acharam que o Ronaldinho Gaúcho fez por querer o gol contra a Inglaterra na Copa de 2002, quem somos nós para dizer o contrário do gol do Miché? À espera de um milagre tomada. Cara, olhem o vídeo do gol, ele olha antes pra goleiro. Ele olha. Tá louca, eu não tô ouvindo isso, cara. Eu não tô ouvindo. Ele olha, vai cruzar, e faz o gol, cara. É jogada ensaiada na tomada. Ele ensaiou bastante pra ir. Agora eu entendi. Se não tiveram molhar o bico. Claro, mas isso é, olha só. Os treinos fechados, tem explicação na tomada. Não, ele olhou, levantou a cabeça, disse, vou cruzar, cruzou, o cara acertou, bolaço, entendeu? É um a zero. Bolaço, de canhota, de canhota. E outra, a gente tinha feito o Michel, porque o Michel, quando saiu do Caxias, ele saiu meio brigado com a torcida, ele mandou a torcida. Meio? É. É. Não vamos criar polêmica, Ivan, meio, o cara tá fazendo gol. E a gente... Oito, né? Não, ele tá, ele tá. Opa, aqui, não pode fazer pergunta depois dos jogos do Caxias para os diretores lá, senão eles vão ficar bravo contigo. Mas você acertou no grupo, né? Pode, eu posso. Tu tá no grupo, Ivan? Mas claro. Tá? No grupo da imprensa, mas eu vou formular umas perguntas, tu faz? Não, tô brincando, tô brincando. 11 horas, 20 minutos, o Fabrício coquetou. A portuguesa veio jogar pelo empate, pelo jogo morno, e saiu com a derrota. Realmente, se o Caxias fizer o mesmo, sairemos desclassificados. O negócio é ir para São Paulo para jogar por outra vitória, nem que seja no erro do adversário. Também o ele, o Paulo César Tatu, já ganhamos lá quando ele tinha um time de Série A. Então, temos chances de classificar, tomada. Paulo, Paulo, é assim, o Paulo César, é que assim, Paulo, na tua época, Paulo, era outra coisa, entendeu? Vocês ganharam porque vocês jogavam muita bola. O time do Caxias, nos anos 70, era um timaço. E é outra realidade, Paulo. Eu gostaria que vocês passassem o talento de vocês para os jogadores de agora. Sabe aquele desenho do Space Jam, aquele do jogo de basquete, que eles roubam os talentos dos jogadores da NBA e tal? Eu gostaria que acontecesse isso com o time de 70, que roubassem o talento de vocês e colocassem nos jogadores de hoje. Não dá nem comparação, Paulo. Se botasse aquele time de 70 a jogar com o time de hoje, vocês ganhariam de goleada. Se botasse o Caxias de 2021 com o Caxias de 70, daria o Caxias de 70 assim, tranquilamente. Jogavam com uma chuteira que pesava acho que 10 quilos cada chuteira. A bola era uma pedra. Jogavam, não tinha esse material dry fit, os caras jogavam com uma malha. Os caras jogavam com malha e jogavam bola. Agora os caras usam chuteira de não sei quantas gramas, camiseta que não pesa nada e não sabem cruzar uma bola na área. Só mais vocês. Mas é quando vai cruzar, mete por mete na gaveta. Tirando o Michel que faz o gol. Que faz o gol. Só esse. Só esse que posso falar. Mas, cara... Então, Ada, falando sobre isso, o Leandro Luciano faz um complemento. Quem conhece o Michel sabe que ele é vesgo. Então, ele olhou para a área, mas parecia que olhava para o gol. Porra, mas aí o Chachá quer me encerrar, né? Porque eu estou até agora aqui fazendo toda uma teoria para dizer que o gol foi... Uma tese. Eu fiz uma tese aqui para definir o Michel e veio o Chachá dizer que o cara é vesgo, cara. E o Chachá entende. Eu disse que ali no Democracia Grenat o pessoal falou que perdoaria o Michel se ele fizesse oito gols, cara. Está aí. Está perdoado, Michel. Está perdoado. Tem de mim. Cara, e outra, se o Michel... Eu disse assim, se ele fizer onze gols, eu vou dar um boné do Democracia Grenat para ele. Ah, um boné. Um boné. Um boné. Ele é careca, né, cara? O cara está por aí em Caxias frio. Protege, né? Do sol, do frio. Se ele fizer onze gols no campeonato, possivelmente o Chachá sobe. Se ele fizer quinze, vocês fazem uma estátua ali na frente do poço. Não! Claro! Só não vai... O maior ídolo, Grenat? Não, não. É o Delmer, né? Esse não tem. Mas, agora, se ele fizer onze gols, cara, possivelmente... Se o Michel fizer onze gols no campeonato, possivelmente o Chachá sobe. Claro, é. Agora, cara, eu estou feliz porque o Michel, pô, fez oito gols no campeonato. O cara voltou bem, entendeu? E ficou um tempo sem marcar, né, tomada, se eu não me engano, né? Ele ficou um tempo sem marcar também, né? O Michel. Sim. É que o Michel, às vezes, ele judia, né? Não pode mais falar judiar por causa politicamente correta. Fazem ele sofrer... É, não pode, né? Fazem ele sofrer, porque, às vezes, o cara é uma ilha, né? O cara é o centroavante diária e, às vezes, tu vê ele voltando pra marcar, tu vê ele no meio, então, cara, ah, não, ele tem que ficar lá. E o Michel, assim, ele erra o gol fácil e depois ele faz gols antológicos que nem o de ontem, né, cara? Onze horas, mais vinte e quatro minutos depois dessa. Você está nos acompanhando. Não esqueça de curtir a nossa live. Curta o Cajutos Rafa. Tomada. E as coletivas do Caxias, tudo certo? Tranquilo? O presidente falou mais de... Cara, o Ademir falou mais da portuguesa do que do Caxias. Ele disse, ah, que a portuguesa poderia ter vencido o Caxias. Tieto, sai de uma vitória e o teu gerente de futebol diz assim, ah, outro time poderia ter vencido o Caxias. Você está sendo realista? Cara, não é. Não, ele está sendo burro. Porque é o seguinte, tu tem que valorizar aquilo que o teu time fez no campo. Deixa a portuguesa analisar. Deixa que o gerente de futebol da portuguesa... Nesse momento, a minha filha põe o Michel Teló na TV alto aqui. Aí, se eu te pego, filha, baixa o futebol. Obrigado. Né? E daí, o que acontece? Não pode acontecer... Essa vontade tem com o Ademir às vezes, né? Aí é que está, cara. Olha só. Rafa, o Rafa é um cara inteligente. Tá? Espera aí, só um minuto. 11 horas, mais 26 minutos. Você está acompanhando o Caxias dos Rafas e o Michel Teló de fundo. Eu não consigo analisar o Ademir e o Michel Teló vai começar a dançar aqui. Mas assim, ó. Cara, o que acontece? Tu é o gerente de futebol do time ganhando o time que foi primeiro colocado, tá? Da portuguesa. Conseguiu ganhar. Tu vai falar que a portuguesa poderia ter vencido? Que a portuguesa é isso? Que a portuguesa é aquilo? Não sei o que é. Cara, enaltece teu grupo. Eu disse assim, tô feliz com a superação do Caxias. A gente venceu um grande adversário. Gostei do comprometimento e tal, não sei o que é. Ele quis valorizar a vitória do Caxias falando bem da portuguesa. Cara, valoriza a vitória do Caxias falando bem do Caxias, cara. Não da portuguesa. E o presidente, cara, vai no... Ah, parem de criticar nas redes sociais. Isso aqui. O cara tá pedindo uma trégua. Parem de criticar, deem força. Cara, não, ó. Fica piando, sabe? Diz assim, ó. Não fala nada com a torcida. Porque sabe o que vai acontecer? Se o Caxias cair fora no próximo final de semana, espero que não aconteça. Cara, a torcida vai sentar o dobro do pau nele. Entendeu? E daí, então não fala nada, cara. Então, assim, ó. Tu conclama a torcida, né? Isso, isso. E não pede pra torcida mudar o comportamento. Muda tudo, cara. Muda tudo. Chama a torcida. Tu conclama a torcida. Tem uma queda de braço com o torcedor e o diretor e o Caxias tá prestes a se classificar. É, exatamente. Então, tu conclama a torcida. Diz assim, ganhamos o primeiro jogo, a gente conta com o apoio de vocês. Daí tu começa a elogiar a torcida, cara. Claro! É uma torcida que apoia, é uma torcida que tá junto com o clube. A gente precisa da força de vocês nessa semana. Agora, assim, ó. Parem, parem de criticar o Caxias, não sei o quê. Cara, tenebroso, né? E olha, a mudança de comportamento do outro, né? Muda o teu, cara. Muda o teu, caramba. Então, diz assim, ó. Chama a torcida pro teu lado, entendeu? Diz assim, ó. Essa é uma semana decisiva, nós vamos enfrentar a portuguesa, a torcida do Caxias é uma torcida sanguínea, uma torcida que pega junto com o clube. A gente tá precisando da força de vocês. Vocês não estão no estádio, mas a gente sente essa energia lá no vestiário. Vibração. 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 E o cara, ó, parem de criticar, não sei o quê. Não, cara, não. Então, ó, o que que ele fez com essa entrevista? Ele pegou uma arma e apontou pro pé dele. Uma hora vai puxar o gatilho no pé dele. Cara, o que que vai acontecer? Quando ele, 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 tomara que não, e espero, espero de, eu quero dar um beijo no Ademir e um beijo no Paulo César. Entendeu? Eu quero ir lá abraçar eles e dizer assim, perdão, minha culpa, minha máxima culpa, sabe? Enfim, qualquer coisa assim. Mas, cara, chama, chama a galera agora. Porque é o seguinte, todo mundo ficou contente com a vitória do Caxias. Eu não vi um cara do Caxias ontem que não ficou contente com a vitória do Caxias. Eu fiquei contente com a vitória do Caxias, cara, de estar vivo, de ir pro jogo lá. Então, tu chama, e tu não pede pra torcida para de criticar. Entendeu? Porque assim, cara, dificilmente, dificilmente, e tá aí o Rafa que é torcedor, assim como eu, a crítica da torcida não é fundada. É uma, assim, a torcida critica por criticar. É muito difícil isso acontecer. Entendeu? Tu não vai criticar. Olha só, o Michel tá fazendo um monte de gol, mas eu vou criticar o cara. Ah, o Caxias tá ganhando, mas eu vou criticar o cara. Não, cara, a torcida só critica porque tem alguma coisa errada, porque o time não tá bem, porque tem um jogador que não joga, porque tem um gerente de futebol, né, enfim, que fala umas asneiras, e tal. Então, cara, chama, dá uma trégua. Então, pede assim, nessa semana, vamos mudar o foco, né, agora não diz assim, parem de criticar nas redes sociais. Cara, ele vai levar mais pau ainda. Pode ter certeza que ele vai levar mais pau ainda. Então, eu disse, já, tem um cursinho que se chama Media Training, cara, né, Ivan? É barato, dá pra fazer online, tu faz, os caras te ensinam as coisas, e daí eu acho que é isso que o Caxias... Eu não tô falando da assessoria de imprensa, porque não adianta assessoria de imprensa, que eu conheço lá do Caxias e a Boa do Vitor, chegar e dizer assim, olha, tem entrevista, não fala isso, porque se o cara não é preparado, ele vai na frente do microfone e vai fazer nada. Exatamente. Rafa Gouberti. Adorei, tudo é perfeito o que o Rafa falou, tá tudo dito, tá tudo dito. Por mim, podemos passar pro lado verde, que eu tô já ficando nervoso aqui, porque eu vou ter que justificar o erro do meu zagueiro. Então tá... Vamos resolver isso aí logo do começo. René Bagantini, parabéns, Rafael Gareone, excelente análise, 11 horas mais 31 minutos, lembrando que o Caxias jogou com Marcelo Pitol, Eric, Rafael Lima e Thiago Salles, Lucas Carvalho, depois Lucas Rocha, João Vieira, depois Karl, Marlon, Diogo Oliveira, depois Mateuzinho e Bruno Ré, também jogou, o Kelvin depois, o Jean Dias e o Michel, no ataque, o Michel que marcou o seu oitavo gol na Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando, sábado, às 4 horas, um canindé, tem português e Caxias, o Caxias para se classificar, a próxima fase, basta deu um empate. Já o Juventude, no sábado, jogou bem diante do Cuiabá, mas perdeu pelo placar de 2x1, o gol ao em verde, foi ele, Guilherme Castilho, o Juventude jogou com Marcelo Carné, Paulo Henrique, depois o Nico Castilho, Quinteiro, que marcou o gol contra, Vitor Mendes, o Willian Matheus e Jadson, depois o Chico, também Guilherme Castilho, Dauan, depois o Sorriso, Wagner, depois Bruno Lima, Paulinho, Boyer, depois Roberson e Ricardo Bueno. Guberti, o Juventude jogou bem, mas acabou perdendo para o Cuiabá, o Juventude faz tempo que não vence, né, Guberti? Esse jogo era um jogo muito perigoso, eu já tinha comentado sobre isso, nós não tivemos live aqui, mas voltando um pouquinho, na quarta-feira, na terça, o Juventude teve... Terça, Corinthians. Na terça, o Juventude teve o jogo com o Corinthians, que para mim foi o melhor jogo do Ju em anos, foi sensacional, um time muito bem postado, o Marquinhos, ao meu ver, foi correto em tentar repetir a escalação, mas também não é muito difícil de entender que é diferente um time montado para jogar fora contra o Corinthians e um time montado para jogar em casa, tendo que propor jogo com dois primeiros volantes, é mais difícil, tinha até essa tendência do time estar mais amarrado, acho que a atuação foi boa, achei uma judiaria, desculpa, não posso mais falar isso agora que me lembrei, o Rafa me ensinou, acabou de me ensinar, achei uma pena, faz sentido, achei uma pena, mas assim, o que a gente ouve, o que a gente ouve, que já foi feita essa análise dentro da diretoria do Juventude, é que em Série A o cara não pode errar, e o Juventude, todas as rodadas, infelizmente, estão ocorrendo erros, eu vejo o erro do gol contra o Corinthians, a falta... Aos 40 minutos, tem erro, por onde tu quiser olhar, tem erro, pode olhar o erro na barreira, pode olhar o erro no Carnet, então assim, o Ju está pecando, e a gente sabe que é punido, na Série A errou é gol, errou é gol, na Série D agora parece que também errou é gol, pode errar o cruzamento é gol, então acontece essas coisas no futebol, só que assim, no lance específico do lance, então achei a atuação boa, tudo bem, concordo com o Barbarotti, não dá para fazer terra arrasada, tem muitas rodadas ainda, é um resultado preocupante, não podia perder, mas perdeu, temos que recuperar, e vamos atrás, só que assim, o lance do gol, já começou muito mal, que o Vitor Mendes, que eu acho um zagueiro excelente, leve, rápido, ele jamais pode, cara, tem um mandamento do zagueiro, que é o seguinte, o zagueiro caiu, o atacante tem que cair também, não existe, não existe o zagueiro cair, dar um carrinho, e o atacante passar, isso não existe, isso está fora, isso está fora, então o início do lance, que o Vitor Ramos, ele dá um carrinho, e erra o tempo da bola, e o cara passa, tranquilo, o ponteiro do Cuiabá, que cruza a bola, ali, cara, o Vitor Mendes, ele já tinha que ter resolvido o lance ali, dá o carrinho, o cara passou, não, dá o carrinho, errou da bola, levanta o cara, isso aí é um futebol raiz, gente, futebol raiz, deu o carrinho, derrubou, e aí, na conclusão do lance, aí eu acho, claro que o erro maior, é do zagueiro, mas o Carné, não pode se eximir de culpa ali, porque se o Carné, não está na jogada, o zagueiro, não bota sozinho a bola para dentro, a coisa está linkada, com essa atrapalhação do Carné, na saída do gol, de sai, ou grita muito baixo, ou não grita, ou bate no carro, não dá para entender direito pela câmera, mas eu acho que o erro, é, tem que dividir entre os dois, volta a dizer, se o cara cruza a bola e o Carné não está a 5 centímetros do Quinteiro, ele não bota a bola para dentro, tem a participação do Carné na falha do Quinteiro, bota aí um pedaço da falha para cada um, e o gol do Ju tem que exaltar, que não foi apenas um gol do Castilho, foi uma assistência do capitão William Matheus, que fez uma triangulação e cruzou uma bola na marca do pênalti, eu não posso ser injusto, e preciso comentar que mais uma nação segura dele, aquilo que o Rafa vive dizendo, a gente torce muito para esses caras nos surpreenderem, a gente torce muito, eu quero que ele seja o melhor lateral do campeonato, inclusive o Juventude fez a peça publicitária ali, botou ele, eu mandei no grupo na hora, falei, é meu capitão ali, cara, a gente quer que esses caras nos surpreendam, a gente quer, tudo o que a gente mais quer, então tem que fazer justiça, que mais uma atuação segura dele, acho que o Juventude muitos pontos positivos, mas a derrota foi aquela derrota doída, no sábado de noite, o torcedor ele sente, a gente sabe que no final de semana ele fica comprometido com uma derrota, e essa derrota em especial, ela dói, porque o Cuiabá, que teoricamente é o nosso adversário direto, ele dá uma disparada e vamos ter que buscar, mas sem política de terra arrasada, triste, mas ainda continua achando que o Ju vai conseguir dar a volta. O René Magatini, torço que o Ju sempre jogue bem, mas perca como sempre, o Ademir José Kelly, tá, mas o Ju perdeu para o Cuiabá, ou mais uma vez para o time que tem um jogador chamado Gava, Rafael Tomara. É meter a cornetinha ali, ele meter a cornetinha no recado. Olha só, cara, isso veio ali, o Ademir é fantástico, eu gosto muito do Ademir, um cara sensacional, tu vê que ele não põe a corneta no final, ele já põe no início para dizer, ó, vem a corneta, né? Lá vem. Cara, a gente tinha falado na outra live que, do Jorginho, né, como técnico, que eu gosto do Jorginho como técnico, mas eu vou voltar para o jogo do Juventude na quarta contra o Corinthians. Terça. Terça. Cara, o Juventude não merecia perder aquele jogo. O Juventude jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor que o Corinthians. Cara, fez o gol, no primeiro tempo, o Juventude teve mais que uma oportunidade, eu acho, porque o Cássio tinha feito uma baita de uma defesa, num chute de fora da área, de um jogador, eu não lembro. O Paulinho teve uma escapada no final também, que ele adiantou demais, que era para matar o jogo. E daí, cara, eu estava vendo, e o que acontece? Quando, entrando mais para a metade, para o final, esse cara está indo a 1x0, o Juventude vai ganhar. E daí, cara, o Juventude tomou aquele gol. Para mim, aquilo ali é falha do goleiro, cara. Para mim, aquilo ali é falha do goleiro. Porque, assim, tudo bem, o cara botou a bola lá onde, ali, tem que esperar o cruzamento ou um chute, mas tem que estar esperando os dois, né? Eu acho que o Carnésio saiu meio atrasado na bola. Mas a questão não é, 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 é tomar um gol dele, que nem o Rafa falou. Série A, daí o cara tem lá, quem é que vai bater a falta? Não é o... João do Carvalho. o Roger Guedes, o Milão e Meio por Meio. Os caras são bons, cara. É, daí vai bater o Roger Guedes a falta. Daí o cara vai fazer o gol, entendeu? E daí, eu acho que ali, mas tudo bem, era um empate, o jogar contra o Corinthians vai empatar no Paqueirão, pô, é muito baita do resultado. Agora, eu acho que não estava na conta do Juventude essa derrota para o Cuiabá. Sem dúvida, não era a derrota, ali era a vitória marcada na nossa tabela imaginária. O que chama a atenção do Bertiz Galeone, é que em seis pontos disputados, o Cuiabá conquistou apenas um, né? E jogou melhor as duas. É. Jogou melhor as duas partidas e conquistou um ponto. Não, e teve um outro detalhe, né? Que também lá contra o Cuiabá, o Carné não saiu do gol, no segundo gol do Cuiabá. Aquela falha do Carné barra Alisson. É, que os dois ali bateram cabeça na hora do jogo. Deixa que eu deixo. O cara fez o gol na pequena área com aquele jogo. O cara só botou assim a cabeça. Mas a questão é que o Juventude, tu vê, ele está ganhando, daí ele toma um golzinho e perde dois pontos. Daí ele está ganhando, daí ele perde, que nem foi com o Atlético Mineiro. Foi assim, estava ganhando, daí ele sofreu a guerra normal contra o Atlético. Vários já. Daí o Corinthians, ele estava ganhando na reta final do jogo, ele vai lá, toma o empate. Daí, qual foi o outro jogo também, Rafa? Que o Juventude está... Com a América Mineiro, o Didi entrou e fez um pênalti também, no final. É, tu vê, cara, tu vai contando assim. Foram vários, foram vários. Quatro empates, tá? Vamos botar quatro empates. Tu perdeu oito pontos. Pá, imagina. E o Ju no final fez apenas um gol contra o Atlético Goianiense, de pênalti no final, que era zero e ganhou um ponto, para ganhar um empate. Nenhuma vitória se conseguiu, era um finalzinho, nada. E tu vê, e daí, nessa coisa dos pontos, o Juventude só está a dois agora, da zona do rebaixamento, né? Porque o América está com 21. Daí tu vê como o empate é um péssimo negócio, né? Nas circunstâncias, estou dizendo nas circunstâncias. Tu empatar com o Flamengo no Maracanã, pô, tem que receber o time aqui no aeroporto, né? Agora, que nem esse jogo do Cuiabá, era um jogo ganhável, vou usar um termo aqui. Não, era só para ganhar, tinha que ganhar. Era um jogo que dava para ganhar, entendeu? E a frustração é maior que por causa disso. Mas tu vê, não jogou mal, né? Eu acho que o Juventude, o problema do Juventude, nesse campeonato, vai ver que estão sendo um pouco as falhas individuais, assim. O cara que faz um pênalti, que não deveria fazer, o zagueiro que olha o Hulk entrar na área, ele fica olhando o gol, porque ele não quer perder o gol, né? Ele não vai no cara, ele fica olhando para a goleira para ver o gol do Hulk, esse tipo de coisa, assim. Que essas falhasinhas individuais, por exemplo, a expulsão do Castilho, as expulsões dele que prejudicaram. Então, acho que se o Juventude conseguir corrigir esses pequenos detalhes aí, cara, porque se for ver, o campeonato está meio maluco, né? Esse campeonato está, está, tem muitos altos e baixos. Agora, já liga um sinal de alerta, né? Com certeza. Com os pontos só da zona de rebaixamento. Daí, sabe, sabe que em relação a essas falhas aí, ao lance do Corinthians, uma observação que, uma coisa que me chamou a atenção, e que faz eu ter uma sensação de que a falha de fato é do Carné, cara, não estou dizendo que era fácil de pegar aquela bola, mas eu acho que ele, eu acho, isso aqui ninguém me falou, não estou lá dentro do campo, não estava ali do lado. Mas a barreira não pulou. A barreira não pulou. Tinha três jogadores na barreira do Juventude e a barreira não pulou. Cara, para os três não ter pulado, três jogadores de baixa estatura, e nesse caso, eu acho que eles estavam certos, porque os de alta, os de melhor estatura, deveriam estar na área, porque era mais provável o cruzamento, a menos que fosse bater o Michel ou o Roger Guedes. quando a barreira não pula, para mim, isso aí é a ordem do goleiro. Para mim, é a ordem do goleiro, porque senão não pula, cara. É o natural, é o cara pular. Eu acho que o Carné... Não tinha barreira, você não pula. Não, mas eu acho que é para deixar, tipo assim, se passar pela barreira, eu pego. Porque, como era uma falta meio sem ângulo, eu acho que ele botou uma barreira ali para evitar do cara dar-lhe um pataço na meia altura, mas ele disse assim, não pula, porque se vier por cima, eu pego por baixo. Fica mais difícil. Ele não quis botar mais um cara deitado embaixo, que é o que os caras estão fazendo agora. Então, eu acho que ele pediu... Ele deve ter pedido para os caras não pular para deixar o cara, ou esse cara que ficaria deitado lá dentro da área para ajudar no cabeceiro. É uma dedução minha. Mas no momento que, se isso acontece, aí tem que pegar. Aí tem que pegar. Se tu diz para os caras, ó, se passar da barreira é minha, fica paradão, aí tu tem que pegar, cara. Sabe? Agora, meu Deus, o cara botou com a mão aquilo ali. Foi coisa linda. Tu olha na velocidade normal. É aquele gol que, cara, é aquele tipo de gol que a gente quando... Cara, aconteceu ontem. Quando é do nosso time, a gente disse, foi sem querer. Não só do teu, do meu também. Então, e esse aí, a gente não vai dizer que foi sem querer. O cara disse, ó, tu acha que tu vai pegar, então pimba. E gol. E a bola ainda bateu na trave, cara. Os caras são bons, meu. É, mas eu acho que... É, só que eu acho que, levando em consideração essa hipótese do Carnet ter dito não pulem, aí eu boto na conta do Carnet. Embora tenha sido um chute incrível do cara. E aí a gente volta essa história de o Carnet, que todo torcedor do Juventude adora, eu sou um deles. Cara, o Carnet é um grande, é o grande, é o nosso... O Carnet tá na história do Juventude já. O Carnet tá na história do Juventude. Agora, o Carnet, assim como tava acontecendo com o Foster, ele tá sempre envolvido nas derrotas do Juventude. Ele já teve momentos melhores que ele tava envolvido nas vitórias. Nesse momento, o campeonato mais difícil, o Carnet, de uma forma ou outra, ele tá envolvido na barreira que não pulou, o zagueiro que o jogo chuta a bola pra dentro, o escorregão, a falha do Foster no lançamento, que daí o cara chuta e o Carnet escorrega. Então tem... Sabe? O Carnet tá sempre envolvido nas falhas dos outros. Acho que, infelizmente, isso é um fato. Aqui tá saquete. Deixa eu só fazer uma pergunta antes dos pecados ali, Vua. Tu acha que a contratação do Douglas, de repente, não deixou o Carnet nervoso? Sabe que eu até acho... Pressionado, pressionado. Não, eu acho que a ideia, a ideia eu acho boa, cara. Eu acho boa que é tu botar, tirar o cara da zona de conforto. Eu não posso criticar essa atitude, até porque se o Carnet toma um terceiro amarelo, que nem o Pitol, a gente não tem o André, a gente tem um guri. Tinha, né? Aí eu acho que essa ideia de fazer uma sombra, ela é interessante. Então, só que eu vi alguma... O Carnet já tava claudicante. Sabe? Eu vi uma atitude do Carnet de sair mais do gol. O Carnet melhorou num primeiro momento, com a chegada do Douglas. O grande problema que eu vejo agora não é o Carnet, é o problema do Marquinhos e do Márcio Agones, que é o treinador de goleiros, que é o seguinte, o goleiro, ele não é o jogador que tu tira e depois tu bota de novo, dá um gelo. Entendeu? O Matheus Jesus tá meio gordinho, deixa ele fora, deixa ele fora duas rodadas, que dele dá uma treinadinha e aí ele volta com mais sede. O jogador de linha é assim, cara, o goleiro, tu tirou, tu não pode botar. Se ele tira o cara, é uma coisa, é o Caxias ali que sai o Pitol por cartão. O problema é o seguinte, o cara tira o Carnet por uma suposta recorrência nos erros. Tu bota o Douglas, o Douglas toma um frango no primeiro jogo, o que que tu faz, cara? O que que tu faz? Então eu acho que eu acho que a contratação do Douglas foi perfeita, mas eu acho que o juventude tem esse dilema, que é tipo assim, bagar, Carnet, dá um tempo, mas Douglas, pelo amor de Deus, cara, tu fecha esse gol, cara, porque a torcida ama o Carnet. Então é uma situação, uma saia justa, mas eu não posso, não posso de maneira alguma criticar a diretoria por ter feito o certo. Tem como de tomada. Se eu não me engano, o Inter já fez isso também, não é uma vez, de revezar goleiros, não deu certo. Dá errado sempre. Dá errado sempre. Goleiro não dá pra revezar. É. O Grêmio tinha lá nos anos 90, o Grêmio, no ano que o Grêmio foi rebaixado, acho que foi em 91, o Grêmio tinha o goleiro Sidimar e o Gomes. O Gomes que era o goleiro do Cruzeiro, o Sidimar que era o goleiro da Portuguesa. O Gomes era bom. E eram dois goleiros espetaculares e péssimos. Eles não davam confiança nenhuma. Porque eles pegavam aquelas bolas impossíveis. Eu me lembro de uma reportagem na revista Placar que o Gomes batia com a perna o travessão, cara. Sim, sim. Isso é a história. Então eles eram loucos, cara. Eles eram loucos. Só que eles revezavam. O Evaristo revezava. O Pogo, o Gomes, cara, o Grêmio foi rebaixado. Não dá. Goleiro, tu morre com o goleiro, cara. É difícil. É difícil. Situação difícil. E tem que ter a questão também do goleiro. Eu acho que o goleiro, todo mundo fala da questão do... Como é que eu vou dizer? Tem que ter um ritmo de jogo, né? O jogador tem que ter um ritmo. Para o goleiro é duas vezes pior isso, né? Tem a saída de bola, tem o tempo da bola, o chute de longe, um monte de coisa, né? O goleiro é diferente, cara. Não dá para ficar... O tempo de goleiro é reflexo, né? O jogo é outra coisa. O treinamento do goleiro, ele treina, beleza, ele treina igual o outro. Agora, o tempo de jogo, essa velocidade, o cara vir marcar com uma saída de bola e você é só jogando. E outro para mim, o Carné foi o responsável pelo acesso do Juventude para a Série A. Claro. Foi o grande personagem, cara. Porque ele fez milagres, né? Ele foi muito bem na Série B. Foi muito bem. Para mim, foi o personagem do acesso, foi o Carné. Mas é milagres, né? Só que, cara, como todo jogador oscila, né? Não é todo jogador que pode jogar sempre top lá. Isso é só para poucos. Poucos jogadores conseguem se manter em alto nível. E de repente, sim, cara, começa uma falha, começa a perder confiança, depois tu para de novo. Daí tu está numa outra divisão, que daí os jogadores são outros, têm mais qualidade, chutam mais de fora. Isso, aquilo, aquele outro. De repente, ele pode estar sentindo um pouco isso. E daí vem o Douglas e tem que ter uma coisa muito importante é que as pessoas têm diferentes reações à pressão, né? Por exemplo, ah, eu sou goleiro, eu sou o Carné. Daí, contrataram o Douglas. Daí, o cara pode assim, ó, bah, contrataram o goleiro. Eu vou, eu não estou dizendo que é isso, né? Estou dando um exemplo. Daí, o cara diz assim, não, agora, opa, contrataram o goleiro, vou ligar as antenas. Agora, tem um jogador que pode dizer o seguinte, bah, contrataram reserva e o cara demorece, cara. O cara começa, perde a confiança e tal. Não sei se é esse o caso dele, né? Mas, tem que também ver essa coisa da, 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 do fator de pressão. Mas, Série A, mas, aí ele não é goleiro para a Série A. Aí, aí ele não é goleiro para a Série A, porque Série A, qualquer time da Série A tem dois goleiros, cara. Qualquer time da Série A tem dois goleiros de bom nível, senão não dá. Porque, cara, o cara, uma lesão, qualquer coisa, tu tem que botar um guri, e é sacrifício demais, cara. Sabe? Então, todo time precisa de dois goleiros. Se o Carné, não por um acaso, não esteja preparado para isso, ele não pode ser goleiro de Série A. Eu acho, eu acho, joga com sombra. Eu acho que o Douglas não vai ser o titulado de virtude. Eu também acho que não. Também acho que não. O Carné vai ficar. De repente, numa dessas, ele vai ser suspenso. Tá? É, aí é que tá. O que pode acontecer. O Douglas e fecha o gol, ele não volta. É isso. Matou. É exatamente o que eu acho. No terceiro cartão do Carné, o Carné vai sair. Ele já sabe disso, inclusive, ele tá maneirando que uma vez o Carné era todo jogo, ele caía. Era o pitol da vida? Era o meu Deus do céu, na Série B, que era o juventude, o Carné tinha horas que eu dizia, meu Deus do céu, esse cara tá mal. Esse cara tá mal. Ele rolava no chão. Era um a zero pro jogo. Era o Carné rolando. E aí, ele tá mais controlado porque ele sabe que ele tá correndo risco e acha que a diretoria, a comissão técnica pensa correto. O Carné sai no cartão. Porque aí, então, aquele dilema que nós falamos, né? Aqui tá saquete, a papada tá em menor número nesta live. Vamos dar um jeito nisso. A Marisa Guberti, é verdade. Isso, Rafa Guberti, a Marisa, a mãezinha do Rafa. Chegou a turma. Chegou a turma. Ontem eu fui lá na casa da minha mãe, fui lá visitar ela com a minha filhinha, Ju, que tá aqui do meu lado, por sinal. Cara, nada, só um cafezinho solúvel, só. O Celso Menegucci, se o Ju tivesse a vitória contra o Cuiabá e perdido por Fluminense e Corinthians, teria um ponto a mais. Teoria de que vencer ou perder é às vezes melhor do que empatar muito. Concordam, Rafa Guberti? É, não adianta, cara, sem dúvida, é até a matemática simples, né, porque seriam três pontos contra dois. Mas é, isso aí, o futebol mudou muito desde que mudou esse sistema de pontuação que já tem lá 20 anos, né. Na minha infância, pá, o empate fora de casa, um ponto, daí a vitória era só dois, cara, empata fora e ganha em cabe. Cara, hoje, quem empata muito é rebaixado, prova disso é que nós já comentamos aqui que um time pode ser rebaixado invicto. O time do Campeonato Nacional pode empatar as 38 rodadas e ser rebaixado. Então, o empate, em situações circunstanciais, ele é legal. Agora, em casa, tipo jogo Cuiabá, você não precisa ter ganho, infelizmente, a realidade não encrua. Não, claro, o ideal seria tu ganhar. Mas, cara, pra time que tá naquela coisa, que teu objetivo é não cair, qualquer ponto é bem-vindo. Porque pode fazer a diferença lá no final. Claro, né, se tu ganhar, melhor, porque são três pontos. Pra fazer três pontos empatando, são três jogos, né, você tem que jogar. pode resolver não. Mas, cara, eu não descarto, assim, eu acho que todo ponto tem a sua história, tem a sua importância. Empatar pro Corinthians lá, baita de um ponto, entendeu? Agora, tipo, perder pro Cuiabá, se o Juventus tivesse empatado... É esse que é o problema, é esse que é o problema, é. Se o Juventus tivesse empatado com o Guiabá, não seria bom. Olha só. É que o problema é esse. Claro, o problema é essa, que aí eu acho que é onde o Celso, ele ataca, que é o seguinte, mandar um abração pro meu amigo Celso, lógico, saudade, sempre muito, muito, muito legal ver ele por aqui. Mas, assim, ó, o empate, ele dá uma falsa perspectiva de que a fase não tá, de que a fase não tá ruim. Não, nos últimos três jogos nós empatamos com o Fluminense fora, depois nós empatamos com o Corinthians fora, e agora nós tivemos um escorregão. Cara, essas últimas três rodadas foram péssimo. Nós tivemos que ter no mínimo três pontos, que era vir ganhar do Cuiabá e perder as outras duas. Então, esse é o problema desse empate, dar essa falsa ilusão de que tá tudo indo bem, e nas últimas três rodadas o Juventus disputou nove pontos, sendo que três eram imprescindíveis, e ganhou dois e viu toda a turma de baixa se aproximando. Esse é o problema dos empates, essa falsa ilusão de que tá tudo em paz. Mas tem um detalhe, Rafa. Tem um detalhe, Rafa, que eu acho que o Juventude empatou, o Juventude perdeu, mas o Juventude não é um time que tá, assim, jogando prédio, o Juventude tá evoluindo. Mas não tá ganhando, né? Não, mas tudo bem, Ivan, porque, cara, seria pior se o Juventude estivesse empatando e perdendo e estivesse jogando mal, não estivesse se encontrando. Por exemplo, tem uma perspectiva. Opa, a gente tá jogando bem. Tu entendeu? Daí, por exemplo, ah, o próximo jogo do Juventude é contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Tá mal, o Atlético tá mal. O Atlético tá muito mal, parece que demitiu o técnico, né? Eu acho. Eu acho que demitiram o técnico. Se eu não me engano, eu acho que demitiram. Ivan, nosso produtor aí, vai levantar essa informação. Se eu não me engano, demitiu o técnico. O esquema é o seguinte, ah, a gente perdeu pro Cuiabá, mas a gente jogou bem. A gente tem uma perspectiva boa de jogar lá. Porque o problema é tu perder e empatar e... Tá jogando mal. Jogando mal. Daí, cara, daí o bicho pega. Então, tem essa possibilidade, né? Tu tem uma perspectiva. Ao menos, nós estamos jogando bem numa dessas aí. A gente vai ganhar uma, outra, enfim. O autório disse que isso não tem pressa pra contratar. O juventude... Caiu, não? Caiu. O juventude, ele tem uma... Se o juventude estiver mantendo esse nível de atuação, eu tô olhando aqui a tabela, e assim, ó. Na vigésima quarta rodada, o juventude tem uma... É hora que a tabela sorri pro juventude. Eu acho que é o momento que o juventude tem que conseguir os pontos dar aquela respirada. Porque o final é muito difícil. A tabela final do juventude é muito difícil. Então, na vigésima quarta rodada, o juventude tem o esporte fora. Começa essa escalada pra escapar do juventude, pra mim, na vigésima quarta rodada. Esse jogo, pra mim, é chave. Na rodada 25, ou seja, na seguinte, é juventude América em Caxias. Olha aí. Na seguinte, a rodada 26, é... Flamengo e Juventude. Tá, isso aí a gente perde. Mas... Na realidade, depois o juventude vai ter... Depois o juventude tem Juventude Ceará aqui, Juventude Bahia aqui, seguidos, tá? E Atlético Goianiense, Juventude fora. Olha esses três jogos. E depois termina a sequência de quatro jogos, Juventude e Inter aqui. Então, tem essas duas sequências, que vem logo... Logo... Antes do jogo contra o Flamengo, tem três jogos, e depois do Juventude... Depois do Juventude Grêmio, lá em Porto Alegre, tem quatro jogos que o Ju tem pra escapar desse rebaixamento. Eu acho que é... Ali o Ju tem que estar atuando assim. Tem que estar atuando assim, não pode perder pro Cuiabá. Eu só vou ler alguns comentários. Falando sobre isso, ó, vamos papo, se ganhar do Atlético, já chegamos no jogo contra o Santos, com mais pontos que no primeiro turno. Tevira Marquinhos, o Fabrício Cogueto, Cuiabá está fugindo com excelência do rebaixamento. Já o Juventude está cada vez mais perto do Z4, e ele complementa, agora, nos próximos jogos, encara um trio complicado. Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras. já começa o Pedro Juventude no Z4, na minha tabela imaginária, e outros se livrando. Rafa, Guberti? Quatro pontos nesses próximos três jogos. Tem que ganhar uma e empatar uma. Meu palpite, nós vamos ganhar do Atlético Paranaense e empatar com o Santos. Tomada? Para algum jogo vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar. Algum dos dois vai ter que ganhar. Eu estou analisando aqui, não o Juventude, estou analisando um time de Serie A que tem a fugida e vai ter que ganhar. Claro. Vai ter que ganhar. Agora, cara, são dois jogos que dá para pontuar. O Atlético Paranaense está mal, está muito mal, e o Santos, cara, também. E se for ver, por incrível que pareça, são candidatos diretos ali com o Juventude para o Atlético Paranaense. Acho mais fácil o Ju ganhar fora em virtude do desespero do Atlético e ser fora. Acho mais fácil para o estilo de jogo do Juventude. O Juventude tem uma atuação melhor contra o Atlético lá pressionado e jogando postadinho e escapando em contra-ataque do que aqui ter que propor o jogo contra o Santos eu acho um pouco mais difícil. Cara, mas os são jogos ganháveis. Os dois. Mas eu aposto na vitória no jogo contra o Atlético. O Santos contratou o Carilli, Rafa. Ele vai botar um retrancão aqui com o Juventude para apontar e daí vai ficar mais fácil. O Carilli é um baita de um retranqueiro. Ele é assim de ganhar jogo de 1x0 em casa. Mais um enganador. Mais um enganador. E o Santos também se despedaçou porque o Santos eram vários jogadores do Santos. O time do Santos está bem... Por exemplo, o Santos e Bahia empataram 0x0. O Santos não conseguiu se impor com o Bahia que também está capengo ali. Então, cara, esses dois jogos para o Juventude são... É assim. É a cruz e a espada, né? Se o Juventude for bem nesses dois jogos, dá uma respirada legal. Agora, se o Juventude vacilar, daí vai ligar o alerta vermelho que tem que ganhar um pescoço. Tem que ganhar uma dessas duas. Então, uma, ao menos uma para tentar dar uma respirada, né? Se empatar as duas... E aí... Já vamos entrar na turma do rebaixamento. No limbo. É, exatamente. o Juventude sai em décimo quarto com vinte e três pontos e na zona rebaixamento o décimo sétimo é o América Mineiro com vinte e um. Décimo oitavo Grêmio com dezenove. Décimo nono Esporte com dezessete. E o vigésimo colocado é Chapecoense com dez pontos. Lembrando, próximo sábado às dezoito horas e quarenta e cinco minutos tem Atlético Paranaense e Juventude na Arena da Baixada. Meio dia em mais dois minutos temperatura dezenove graus está chovendo em Caxias do Sul tem uma encerração. Rafa, Gubert seu destaque final. Bom, uma semana muito massa aí para o pessoal do Caxias, né? Então, fiquem em paz aí peguem os conselhos com o meu amigo Rafa tome os remedinhos usufruam jogo no final de semana o Caxias é frango atirador, beleza. E o Ju a gente eu falava vamos usufruir vamos usufruir a gente já começou a sofrer um pouco mas tenho certeza de que as boas atuações em campeonato longo elas dão esperança de que a coisa pode sorrir logo ali na frente então muito obrigado mais uma vez para vocês é sempre um prazer começar a segunda aqui com meus queridos amigos e a todos os nossos ouvintes um abração e boa semana. quero mandar um abraço para o Gabriel Schmidt a Marisa Gubert o René Bagatini o Ademir José Kiel também o Celso Menegussi e a todos que estão nos acompanhando Rafael Osgarione Vargas seu destaque final torcedor do Caxias torcedor do Caxias essa semana é decisiva para o clube e nós temos que fazer a nossa parte a nossa parte ok apoiar vamos apoiar até o fim depois caso não dê bom daí a gente corta na carne e a gente lambe as nossas feridas mas essa semana quem está lá dentro precisa da nossa energia da nossa torcida da nossa energia então essa semana aqui vamos fazer tudo que a gente sabe que é melhor que é dar força para o nosso time tá depois né Paulo César estou te ajudando cara uma boa semana é ótimo estar aqui alto astral eu queria mandar um abraço para o Rafael que mandou um recado aqui o Rafa é um baita de um guitarrista Rafa é um guitarrista de mão cheia eu me lembro que a gente passava quando nós éramos adolescentes lá em Capão Novo as nossas férias e cara era muito divertido bom ver o Rafa aqui um cara sensacional juventudista verde não roxo o Rafa me lembrou aquele cara juventudista verde uma boa semana cuidem-se cara fiquem em paz aí que seja uma semana repleta de felicidade para todo mundo ah um abraço para o Carlão que está de aniversário também torcedor ele é mineiro veio para Caxias e escolheu Caxias como time Carlão parabéns parabéns feliz aniversário só isso que eu vou te dizer porque vamos lá vamos sofrer essa semana aí parabéns Carlão e boa sorte Caxias sábado diante da portuguesa Caxias com empate se classifica a terceira fase da série D do campeonato brasileiro lembramos que tem jantú de Atlético Paranense sábado às 18 horas e 45 minutos aquele abraço e até a próxima segunda-feira com mais um Car Juntos Rafa será a última edição vamos ver próxima segunda-feira às 11 horas da manhã tchau